A memória já não ajuda. O vigor da juventude foi se perdendo ao longo dos anos e foi trocado pela dependência. Dos filhos, parentes, amigos. As amigas Raimunda e Francisca são viúvas e moram na casa dos filhos. Dona Francisca teve 11 filhos, dos quais 7 estão vivos e cuidam muito bem dela. Nenhum me responde e todo dia liga pra mim. Dona Raimunda também diz que não tem do que reclamar do tratamento que recebe dos filhos. Os mais velhos criaram os mais novos, graças a Deus. Infelizmente, a história de Dona Francisca e de Dona Maria Raimunda não se repete na vida de muitos idosos em Imperatriz. Só no ano passado, foram registrados 267 casos de violência em Imperatriz. A maioria é relacionada a abandono, violência física e abuso financeiro. Neste ano, de janeiro até maio, foram registrados 96 casos. E pior, 80% deles aconteceram no seio familiar. A informação é do Conselho Municipal do Idoso, que, em parceria com o Fórum Permanente da Pessoa Idosa, tem buscado na educação uma forma de reduzir os índices de violência. Nós estamos trabalhando com as escolas, através da educação, para que as pessoas, as crianças, a partir da base, realmente vejam o idoso como um ser, como alguém que merece nosso respeito, amor. Outro problema é a punição dos crimes cometidos. Em Imperatriz, a delegacia responsável pela pasta, acumula os casos de violência contra a mulher e contra a criança e adolescente, tendo apenas duas delegadas responsáveis e baixo efetivo para investigação. O delegado regional reconhece a necessidade de uma delegacia especializada. Existe um número de ocorrências até considerável. A gente recebe muita denúncia, através do disco de denúncia, e todos esses casos estão sendo observados. Para facilitar o trabalho da polícia, é importante denunciar, e pode ser feito por telefone, de forma anônima, pelo Disque 100.